Deixa eu mandar um beijo muito grande, Everton, da ETN, gravações, um beijo muito grande do esquadrão, viu? Raggae! Oh, o Ena de Routes, o Reggae Pau chegou, Prefeito Jarpinha está sendo paz e amor, Aíriam e o Som, te lembraram algum sonho bom, E fazer tudo transcender, A estruza vai sumir e ninguém vai sofrer, Então, em sua vibração, não há tempo pra viver em vão, E não penso mais em desistir, Existe um mundo que só quer te ver sorrir, A nossa vida é feita, E agora é hora de tentar, Mas deixa a energia dos um te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente com a alma é capaz de amar Tu, 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 tu Oh, 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 oh Benete-ruz, reggae, pá, genô Oh, oh, oh É a germanta da margem, amor Oh, oh, oh Benete-ruz, reggae, pá, genô Oh, oh, oh Trans germanta da margem, amor Da paz do amor eu quero muito mais Não tem a vida ganha, eu vou correndo atrás A luz, seu sorriso pela noite é demais Brasil, Jamaica, na linha de paz Sintonizo a vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir A nossa vida é feita, para por um jeito E agora é hora de tentar Mas deixa a energia dos um te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente com a alma é capaz de amar Tu, 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 tu Joguem Oh, oh, oh Benete-ruz, reggae, pá, genô Oh, oh Trans germanta da margem, amor Oh, oh, oh Vamos fazer mais um reggae, bora? Quem curte reggae, levante a mão aí pra eu ver Ah, vai, Maria Vamos assim, ó Você já pensou Em minha situação Imagine só Como vai ficar Meu coração Por que não vem? Diga logo, meu bem Se não vem Agora dance o reggae Com a gente assim, ó Samarina Oh, Samarina linda, meu amor Samarina Nosso prefeito Jarpinhas com amor Samarina Oh, Samarina Samarina linda, meu amor Samarina Cante com a gente assim, ó Você já pensou Em minha situação Imagine só Como vai ficar Meu coração Por que não vem? Diga logo, meu bem Se não vem Olha, eu não vou conseguir Decoce de barra Samarina Samarina linda, meu amor Samarina Onde quer que você vai Oh, Samarina Oh, Samarina linda, meu amor Segura o escadrão Segura o escadrão Assim, ó Mas vamos fugir Oh, desse lugar Vamos fugir Vou gostar de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá Regue, me carregue Venha, 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 venha Hoje quer virar Virar já Virar já Pra onde só beijar você Você beijar no sol Maceió Maceió Qualquer outro lugar comum Um lugar qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Que um lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo nujo Tá seu corpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mas vamos fugir Desse lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá E você me carregue Vamos fugir Desse lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Hoje quer que virar Virar já Virar já Pra onde só beijar você Você beijar meu sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar comum Um lugar qualquer Guaporé Oh, Guaporé Qualquer outro lugar é o sol, outro lugar é o sul Céu azul, o céu azul Onde haja só meu corpo no junte ao teu corpo de sinu Assim, ó Não vale mais chorar por ele, ele jamais Não vale mais chorar Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Não vale mais chorar por ele, ele jamais te amou Você sofreu, você chorou Ele não te ligou, não ligou não Você sofreu Vamos pros achar de novo? Daqui a pouco a gente faz Vambora Vem! 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 Eu te embalado atrás Pra você Eu te embalado atrás, atrás Trás, atrás Eu te embalado atrás, axé Eu te embalado Chega Antes de ficar bem longe Eu prefiro ter você aqui bem perto Aguardar bem cedo e sentir teu rosto no meu traveseiro Mudando o nível, esperei E vem cá Me abraça forte, dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade, nosso dia acabou de começar Abra a janela e deixa o sol Oh grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo O nosso amor é lindo Grave Grave amor, escreva amor Isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor Chega De ficar bem longe Eu prefiro ter você aqui bem perto Aguardar bem cedo e sentir teu rosto no meu traveseiro Por tanto tempo eu esperei Por tanto tempo eu esperei Mas vem cá E a força forte dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pela claridade e sentir teu rosto no meu traveseiro Pela claridade, nosso dia acabou de começar E a força forte dá um cheiro, um carinho, vem brincar E a força forte dá um cheiro, um carinho, vem brincar Pra meio Grave amor, escreva amor E isso que eu te digo Sem você não vivo O nosso amor é lindo Chã, sonho! Deixa eu mandar um beijo muito grande Everton, da ETN Eu ainda não me festa esse ano Procurando por meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não curto mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar E na espera da um beijo eu te chamo Agora vem com a gente, diga, diga Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai Vamos pra beira do cais E você fica a toa No meio Bem pertinho Joga pra cima, mestre Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Vamos para o esquadrão Eu ainda não me festa esse ano Procurando por meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não curto mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar E na espera da um beijo eu te chamo Só pra ver Joga pra cima, vem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar E você fica a toa O meu ciriguela Pertinho de mim Uma canção assim E você fica a toa O meu Tá legal, vem a classe E joga a mão pra cima, chega! Eu vejo a vida mudar Do ciriguela você vai Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais E diga lá, bem-vindo ao mar E diga lá, bem-vindo ao mar Obrigada pelo carinho, obrigada pela força, obrigada pelo convite Bora, vamos de som pra frente Deixa eu mandar um beijo muito grande Everton, FM Alô, torcida azulina, um beijo grande Mas deixa eu te falar, meu papo de mel Não tem coisa melhor nessa vida Do que te amar, meu papo de mel Minha perna linda Deixa eu te falar, meu papo de mel Não tem coisa melhor nessa vida Do que te amar, meu papo de mel Minha perna linda Eu deito no teu colo E você me faz chancolé Minha carinhada, te indivíduo, cabelo, a ponta do pé Deito no teu colo E você me faz chancolé Joga a mão pra cima, chega com a gente Jornada, Cancadinho Jornada Jornada, Cancadinho Jornada Jornada, Cancadinho Jornada Jornada, Cancadinho Jornada gostoso Pula, sai do chão Ai, 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 ai Alô, galera do CRP Deixa eu te falar, meu pai de mel Não tem coisa melhor nessa vida Do que te ama, meu papo de mel Minha pedra linda Deixa eu te falar, meu papo de mel Não tem coisa melhor nessa vida Do que te ama, meu papo de mel Eu tenho dor no teu colo E você me deixa a boné Minha carenciada aqui, devido o cabelo ou a ponta do pé Eu tenho dor no teu colo E você me deixa a boné Joga pra cima, diga! Eu tenho dor no teu colo E você me deixa a boné Minha carenciada aqui, devido o cabelo ou a ponta do pé Eu tenho dor no teu colo E você me deixa a boné Perfeito, Jarbinha, já com a gente velha! Já dá, Dindinho, já dá Já dá, Dindinho, já dá Já dá, Dindinho, já dá Já dá, Dindinho Tira o pé do chão Já dá, Dindinho, 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 já dá, D Deixa eu mandar um beijo muito grande Everton, da ETN Voltando do meu abraço Pelo seu sorriso, não me faça esperar Tá rolando um comentário Que a gente tem tudo pra se dar bem Você tá batendo forte Tá jogando limpo Só me tô ajeitando grana E não desfaça desse amor O teu jeito me conquistou Já botei Quero tanto te falar Arranjei um jeito de amar E você só vai É só você chegar de mãozinha E não vai mais duvidar Que eu me derreto toda por aí É só você chegar de mãozinha Eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar Que eu me derreto toda por aí Tô trocando meu abraço Tô trocando meu abraço Pelo seu sorriso, não me faça esperar E tá rolando um comentário Que a gente tem tudo pra se dar bem Sei que tá batendo forte Tô jogando limpo Eu não quero enganar Eu só tô juntando grana Eu só tô juntando grana Eu não quero enganar Eu não quero enganar Eu não quero enganar Tô tentando grana É só você chegar de mãozinho Eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar Que eu me derreto toda por aí É só você chegar de mãozinho Eu te levo com carinho Você não vai mais duvidar Que eu me derreto toda por você Vê! Isso é carnaval de Salvador Ei, você vem de lá, eu também vou Isso é carnaval de Salvador Você vem contra o bem Isso é carnaval de Salvador Você vem contra o bem Isso é carnaval de Salvador Você vem contra o bem Que bom você chegou Eu tava te esperando, o coração jogou Chega mais pra perto, tudo vai dar certo Vem pra balançar, que bom Que bom você chegou Eu tava te esperando, o coração chamou Que pegou, vem curtir o som O dia de primeira até quarta-feira Boa classe do caminhão Som de samba, reggae, coração que segue Aê, ó, aê, ó, aê, ó Isso é carnaval, salvador Você vem de lá e também vou Isso é carnaval, salvador Você vem, baragudo Isso é carnaval, salvador Você vem de lá e também vou Isso é carnaval E quando você chegou Eu tava te esperando, o coração chamou Vem pra cá, voa, chega mais pra perto, tudo vai dar certo E quando você chegou, eu tava te esperando, o coração chamou Vem curtir o som O dia de primeira até quarta-feira Boa classe do caminhão Som de samba, reggae, coração que segue Aê, ó, aê, ó Isso é carnaval, salvador Você vem de lá e também vou Isso é carnaval Você vem, tá tudo bem, eu também vou Você vem de lá e também vou Você vem, tá tudo bem, eu também vou Vem, senhor Vem, senhor Isso é carnaval, salvador Você vem de lá e também vou Isso é carnaval, salvador Isso é carnaval, salvador Você vem de lá e também vou Isso é carnaval Vejo nosso prefeito de Arbinhas Competência Necia está linda, viu? Obrigada pelo convite Muito obrigada mesmo Bora Vem Bora, Juninho Oh, Zumba, 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 Ioba Oba, Oba, Oba Oba, Oba, Oba O Zumba, Zumba e Opa, 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 Opa E o Vigo Ruiz, gostado que zumba lá na casa de mãe O Zumba, Zumba e Opa, Zumba e Opa, Zumba e Opa Cheiro de feijão e de pipoca no ar E ninguém vem bater o pé no chão da sua música E ninguém excesiva a pulsação da tua casa O Zumba, Zumba e Opa, 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 Opa O Zumba, Zumba e Opa, 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 Opa Domingo Rua 15, gostado que zumba lá na casa de mãe Ouça uma lata, ouça uma lata, me dá, me dá Cheiro de feijão e de pipoca no ar E ninguém vem bater o pé no chão da sua música E ninguém excesiva a pulsação da tua casa Vai, Lênão Vai, Lênão Música O Zumba, Zumba e Opa, 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 Opa Ouça uma lata, ouça uma lata, me dá, me dá Uba, 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 Uba Ouça uma lata, me dá, me dá Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! do asfalto nosso limite é o céu mas onde tem balada tem a mulherada e tá de fora que ainda também todo mundo sai todo mundo vai todo mundo vem mas onde tem balada tem a mulherada onde tem balada e tá de fora que ainda também todo mundo sai todo mundo vai todo mundo vem diz o trabalho toda limpia solto com toda alegria não vou quer dar o meu facho me gajo e acho do seu carroça não vou quer dar o meu facho me gajo acho que hoje é o dia não venha de salto a alto hoje entra no assalto nosso limite é o céu mas onde tem balada tem a mulherada quem tá de fora que ainda também todo mundo sai todo mundo vai todo mundo vem mas onde tem balada quem tá de fora que ainda também todo mundo sai todo mundo vai todo mundo vem todo mundo vem se a guerra não fui eu que vim eu só quem não vim Quem tá de fora é quenta também Tira o pé do chão e vem, mas tê, 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 tê E vem, Maria, nega, tem bem Você já falou tudo de bem Você tem a mão galejada Você já faz a defesa da-da-da-da O negão é só de você O negão é só de você É Maria, é Maria Tira o pé do chão, se joga! Samba da Bahia 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 O vem, Maria, nega, tem bem Você já falou tudo de bem Você tem a mão galejada O baramece a sua agente, vem! O bem, negão, é só de você O negão é só de você É Maria, é Maria Tira o pé do chão, se joga pra cima, sai! Mas tem, tem, tem Beijo nosso prefeito, Jarvinha Beijo grande, esquadrão Mais sei Tê, 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 tê Tê, 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 tê Tchau, tchau. Tchau, tchau. O seu amor é como uma chama acesa aqui pra ti Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar O seu amor é como uma Vamos com a gente, vira, senhor Eu já falei com Deus Vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar Já fiz de tudo pra tirar o pé do janei O rap, o rap, o rap com você E aderê, o rap, o rap, o rap com você E aderê, o rap, o rap, o rap com você E aderê, o rap, o rap, o rap, o rap com você E aderê, o rap, o rap, o rap, o rap... Amém 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 Um vale Esquadrão Vem Pessoas do CRP é um beijo muito grande Vem Ai 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 Vem 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 Alô Messias, muito bom a gente estar aqui viu, fazendo som com chuva sem chuva, a gente está aqui na festa do trabalhador, muito obrigada prefeitura de Messias, nosso prefeito Jarbinhas, secretário Luiz Emílio, beijo muito grande Vânia Almeida, obrigada viu, muito bom estar aqui, vamos fazer som, vamos que o povo merece, vamos, vem Um, dois, sai do chão E será que eu não fiz do teu jeito, hoje eu sinto do meu amor, eu não soube te amar, por quê? Hoje eu estou sozinha, sem você, só me resta chorar Que paixão, você foi por ilusão, te procurei pra te dar um beijo e desejo, você nem ligou Solidão, surpresa na sua mão, andam falando por aí, joga pra gente e diz Acabou, não mereço o castigo, faz as pazes comigo, só me resta chorar Acabou, eu pisei na bola, eu joguei Pula, sai do chão e diz E será que eu não fiz do teu jeito, hoje eu sinto do meu amor, eu não soube te amar, por quê? Hoje eu estou sozinha, sem você Só me resta chorar, que paixão Você foi por ilusão, te procurei pra te dar beijo, desejo Você nem ligou, sou lindão, vou presa na sua mão Quando eu falo, pula, sai do chão e vem Acabou, não mereço o castigo, faz as pazes comigo Só me resta chorar, acabou Eu pisei na bola, eu joguei carta fora Chega com a gente, vá! Oh, o, 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 o. Nos teclados, Rodrigo de Assis E de paixão, você foi por ilusão Te procurei pra te dar beijo e desejo Você nem ligou, solidão Tô presa na sua mão Andam falando por aí Vambora, mestre, agir! Oh, não mereço o castigo Faz as fases comigo Só me resta chorar Acabou Eu pisei na bola Eu joguei carro tá fora Diga com a gente, vai! Oh, oh, oh Esquadrão! Pula, chá, 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 chá Tchau! 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 Você pintou como um sonho Eu fui atrás com o outro Se isso são coisas de amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caça a dor Joga a prazinha bem! Mas se eu te rola pelo amor Brilhante como uma estrela É que não vai ser Eu sei que não pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma glória E guarda tudo em segredo E vive nu De repente o amor O destino te expor Joga a prazinha bem! Não há mistério da paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é A gente é o que é Homem e mulher Canta com a gente Vem! Mas se eu te rola pelo ar Rola pelo ar Brilhante como uma estrela É que não vai ser É que não pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser Uma história Não precisa Vem! Vem! Quem sabe cante a gente assim É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Eu não tenho o que eu sinto Eu não tenho o que eu sinto Vem! E tudo que quer de dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Respeitativas Deslegas É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tem o que dizer São só palavras E o que eu sinto Canta com a gente Vem! E tudo que quer É bem demais É pesado E tudo que quer de mim É reais Respeitativas Deslegas Vem! 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 É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Eu não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Bora, Messi! Acho que a gente vai! E tudo que quer É É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Despeitativas Deslegas É Para a cruz Para a cruz Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especi Vem com a gente e vai! E tudo que quer É bem demais É pesado Eu só quero paz E tudo que quer É bem Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer É demais É pesado Não há paz Tudo que quer Irreais Expectativas Vai, bebê! Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me abraça, me beija Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, me beija, me chama de amor Me abraça, 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 me abraça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu cansei desse papo de te amar sozinha O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Quero mais não Já deletei você da minha vida Sem nenhuma dor na despedida E o que passou, passou, já te esqueci Não volta mais Que esse é o perfume da memória Botei ponto final na nossa história E o que passou, passou Agora bote a mão pra cima, quer dizer E a filã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Já me perdeu, mas sós vai embora A filã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Você já me perdeu Tô fora Eu cansei de esperar Na janela de Cansei do seu jogo Agora vou me virar Não quero mais lágrimas Quero mais não Cansei desse papo De te amar sozinha O meu coração Tá pedindo carinho Já virei a página A tela é ter você da minha vida Sem nenhuma dor na despedida E o que passou, passou Ou não volta mais Tirei o seu perfume Quer cantar? Quer cantar? Agora tira o pé do chão e vem E a filã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Já me perdeu, mas sós vai embora Oh, afilã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Você já me perdeu Rodrigo de Assis Já levei você da minha vida Sem nenhuma dor na despedida Sem nenhuma dor na despedida E o que passou, passou Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Tirei o seu perfume da memória Botei muito final Na nossa história É o seguinte, Messias Quem tá feliz Bota a mão pra cima Sai do chão e diz E a filã E a filã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Já me perdeu, mas sós vai embora Oh, afilã Eu te falei Não deu valor Homem eu te amei E agora chora Você já me perdeu Homem eu te amei 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 Clarinha ou iré Oh maché, como é cheque, como é chequeire Clarinha ou iré Clarinha ou iré Oh maché, como é chequeire Oh maché, como é chequeire Clarinha ou iré E dançamos eza, e a musá Vamos embora desse ser Vamos embora Chis! É a mozajé Como é xerquê rin Larinha murier Como é xerquê rin Larinha murier E dança muzajá Minha mozá Vamos embora Nesse samba É a mozajá E a mozá É que se tira o pé do chão É a mozajé, é a mozajé 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 É Mujagé, Mujagé 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 É 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 Mujagé me pede um beijo, fico louca de desejo, eu viajo, hoje caro, nos teus olhos, eu te quero tanto, a verdade é que, meu amor, é a minha cura, é dança e paixão, ninguém segura, seu amor, é a minha cura, é dança e paixão, ninguém segura, seu amor, é a minha cura, é dança e paixão, ninguém segura, seu amor, é a minha cura, é dança e paixão, ninguém segura, Oh, 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 oh Vem!